Os gaitos de maiteta, se tudo maiteta E o poxa que tá cá te, nois arte Tomei soa, já sendo a maita churecente Vai ser e ser e se te, maita chuna Noa está aqui o ser gati, é do nevireti O rato lá em tu esteta, o que é? E o poxa que tá cá te, nois arte Nois arte, nois arte Me xinicó irea O a rotos, o a rotos, tu é coba irea O a rotos, o a rotos, tu é coba irea Nois arte, nois arte Me xinicó irea O a rotos, o a rotos, tu é coba irea O que é isso em Coidea? O que é isso em Coidea? O que é isso em Coidea?